Quero que você sinta saudade De ir chorando, que você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou ódio e rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim, me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim, me deixando triste assim Sem saber o que fazer Quero que você sinta saudade Quero que você venha a sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de lhe pedir chorando Que você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou ódio e rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim, me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim, me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim, me deixando triste assim Sem saber o que fazer Tenho um grande amor dentro do peito Tenho uma paixão que não tem fim Quero ter você Quero ter você de qualquer jeito Pois viver sozinho é tão ruim Tenho muito amor para te dar Se ainda me quiser É só você me procurar Tenho muito amor para te dar Se ainda me quiser É só você me procurar Vem me namorar Vem me namorar Tenho um grande amor dentro do peito Tenho uma paixão que não tem fim Quero ter você de qualquer jeito Pois viver sozinho é tão ruim Tenho muito amor para te dar Se ainda me quiser é só você me procurar Tenho muito amor para te dar Se ainda me quiser é só você me procurar Vem me namorar 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 Meu bem, eu estou te escrevendo Nesta missiva eu peço pra você voltar Meu bem, estou quase morrendo Só vou me recuperar quando eu te encontrar Porque só você é quem me faz feliz Eu confesso que eu sempre quis Fazer de tudo uma grande paixão Porque eu te amo, te adoro, meu bem Eu te chamo e você não vem Deixando triste o meu coração Meu bem, eu estou te escrevendo Nesta missiva eu peço pra você voltar Meu bem, estou quase morrendo Só vou me recuperar quando eu te encontrar Porque só você é quem me faz feliz Eu confesso que eu sempre quis Fazer de tudo uma grande paixão Porque eu te amo, te adoro, meu bem Eu te chamo e você não vem Deixando triste o meu coração Porque só você é quem me faz feliz Eu confesso que eu sempre quis Fazer de tudo uma grande paixão Porque eu te amo, te adoro, meu bem Eu te chamo e você não vem Deixando triste o meu coração Menina Como eu te desejo Vem me dar um beijo Vem me provocar Menina Menina Entre nesse jogo Que o amor é fogo Venha se queimar Tá doendo Tá doendo Tá doendo Vou te machucar Não faz assim Ai, ai, ai Tá doendo Tá doendo Você vai gostar Será? Menina Como eu te desejo Vem me dar um beijo Vem me provocar Vem me provocar Menina Você vai gostar Espera ai Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tá doendo Quanto tempo Quanto tempo eu lhe procurei De tristeza De tristeza até chorei Na esperança de lhe encontrar Mas minha tristeza acabou Pois pra mim Você voltou E comigo Você vai ficar Meu amor Eu voltei Porque amo você E a distância Você só me fez sofrer Machucando o meu coração Meu amor Desta vez eu voltei pra ficar Só Deus vai poder nos separar É tão grande a nossa paixão Quanto tempo eu lhe procurei De tristeza até chorei Na esperança Na esperança de lhe encontrar Mas minha tristeza acabou Pois pra mim Você voltou E comigo Você vai ficar Meu amor Eu voltei Porque amo você E a distância Eu só me fez sofrer Machucando o meu coração Meu amor Desta vez eu voltei Pra ficar Só Deus vai poder nos separar É tão grande a nossa paixão Tchau 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 Onde meu bem andará? Eu não me cansarei de procurar Onde meu bem andará? Eu não me cansarei de procurar Onde meu bem andará? Eu não me cansarei de procurar Onde meu bem andará? Eu não me cansarei de procurar Eu não vou desistir, porque o meu amor É tão grande meu bem, e tem muito calor Eu só quero viver, uma grande paixão E ter sempre meu bem, dentro do coração Onde meu bem andará? Eu não me cansarei de procurar Onde meu bem andará? Eu não me cansarei de procurar Onde meu bem andará? Eu não me cansarei de procurar Onde meu bem andará? Eu não me cansarei de procurar Onde meu bem andará? Eu não me cansarei de procurar Onde meu bem andará? Onde meu bem andará? Onde meu bem andará? Eu não me cansarei de procurar Até o amanhecer Depois de amanhecer Depois de amanhecer Meu bem andará? Eu não me cansarei de procurar Eu não me cansarei de procurar Eu não me cansarei de procurar Meu bem, me carregue Pra dançar um regue Meu bem, me carregue, pra dançar um reggae Meu bem, me carregue, pra dançar um reggae Meu bem, quase morro de Santande Quando você viajou Meu bem, conte toda a verdade Onde foi que você andou Meu bem, não me faça mais chorar Porque eu não quero sofrer Por favor, não vá mais viajar E ouça o que eu vou te dizer Meu amor, eu te amo Você é tudo pra mim Meu amor, eu te amo Sem você tudo é tão ruim Meu amor, eu te amo Você é tudo pra mim Meu amor, eu te amo Sem você tudo é tão ruim Meu bem, quase morro de Santande Quando você viajou Meu bem, me carregue, pra dançar um reggae Meu bem, conte toda a verdade Meu amor, eu te amo Meu amor, eu te amo Meu amor, eu te amo Você é tudo pra mim Meu amor, meu amor, eu te amo Meu amor, eu te amo E desta vez eu juro E desta vez eu juro que eu tenho pra ficar Vai, 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 vai Tchau, meu amor Vai, 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 vai Até logo que eu já vou Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tchau, meu amor Vai, 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 vai Até logo que eu já vou Olha, meu bem Olha, meu bem Vou te deixar Mas é por pouco tempo Porque logo vou voltar Cheio de amor Para te dar E desta vez eu juro Tudo que eu tenho pra ficar Vai, 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 vai Tchau, meu amor Vai, 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 vai Até logo que eu já vou Vai, 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 vai Tchau, meu amor Vai, 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 vai Até logo que eu já vou Olha, meu bem Vou te deixar Mas é por pouco tempo Porque logo vou voltar Cheio de amor Para te dar E desta vez eu juro Que eu tenho pra ficar Vai, 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 vai Tchau, meu amor Vai, 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 vai Até logo que eu já vou Vai, 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 vai Tchau, meu amor Vai, 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 vai Até logo que eu já vou Vai, 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 vai Tchau, meu amor Vai, 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 vai Até logo que eu já vou Vai, 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 vai Tchau, meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Quanta saudade Eu sinto de você Eu não consigo Mais te esquecer Meu amor Meu amor Meu amor Quanta saudade Eu sinto de você Eu não consigo Mais te esquecer Vem meu bem querer Vem me dar amor Eu estou sofrendo sem você Venha me dizer Se ainda me quer Eu preciso tanto de você Meu amor Meu amor Meu amor Quanta saudade Quanta saudade Eu sinto de você Eu não consigo Eu não consigo Mais te esquecer Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Quanta saudade Eu sinto de você Eu não consigo Mais te esquecer Vem meu bem querer Vem me dar amor Eu estou sofrendo sem você Venha me dizer Se ainda me quer Eu preciso tanto de você Vem me dar amor Vem me dar amor Vem me dar amor Eu estou sofrendo sem você Eu estou sofrendo sem você Eu estou sofrendo sem você Venha me dizer Venha me dizer Se ainda me quer Se ainda me quer Eu preciso tanto de você Vem me dar amor Vem meu amor Quanta saudade Eu sinto de você Meu amor Meu amor Está esperando Alguém que vai chegar E às vezes me perguntando Como ele será Eu só sei que ele é tão lindo É fruto do nosso amor Quero vê-lo nascer sorrindo Assim como eu estou Sorrindo, sorrindo Sorrindo de amor Sorrindo, sorrindo Sorrindo, sorrindo de amor Meu amor Está esperando Alguém que vai chegar E às vezes me perguntando E às vezes me perguntando Como ele será Eu só sei que ele é tão lindo É fruto do nosso amor Quero vê-lo nascer sorrindo Quero vê-lo nascer sorrindo Assim como eu estou Sorrindo, sorrindo Sorrindo, sorrindo Sorrindo, sorrindo Sorrindo de amor Sorrindo, sorrindo Sorrindo, sorrindo Sorrindo de amor Sorrindo, sorrindo Sorrindo, sorrindo Sorrindo de amor Sorrindo 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 de amor Sorrindo de amor Sorrindo de amor Obrigado.